Olá, sou Rafael Juan e sou um cara apaixonado pela serigrafia. No vídeo de hoje eu vou te responder uma pergunta que o pessoal me faz bastante. Rafael, o que acontece se eu tiver uma tela maior do que o berço? Dá problema? Então, vamos lá! Então, beleza. Essa é uma dúvida que eu recebo bastante. Rafael, o que acontece se eu tiver uma tela maior do que o meu berço? Se eu tiver um berço de 40x50 e minha tela for de 50x60, dá problema? A gente vai ter uma parte prática aqui daqui a pouquinho, mas antes eu já vou te dar um spoiler que não, não tem problema nenhum. O que você não pode ter é uma imagem maior do que o seu berço. Do contrário, você não vai ter apoio para a tinta cair, certo? Agora a tela pode sim ser maior do que o seu berço. Eu tô aqui com algumas impressões que eu fiz. Espero que caiba aqui na imagem. Tá aqui uma imagem tamanho A3, uma simuladinha de três cores. Essa aqui é uma camiseta M, então você vê que o tamanho A3 fica bem legal, tanto na camiseta masculina, quanto na baby look. Essa aqui é uma baby look P e pegou quase a frente inteirinha. Vamos ver se afastando assim aparece melhor. A frente inteirinha da imagem. E o berço que eu tenho aqui é um berço de 40x50, que é o berço padronizado de parede que você encontra. E essa aqui é uma matriz de 50x60. Foi com ela que eu fiz aqui a base branca desse simuladinho aí. Show? Então é isso. O berço padronizado, o comum, é o tamanho de 40x50, 45x55. Esse é o tamanho médio. Por quê? Porque ele cabe a baby look, certo? A penta ali apertadinha, mas cabe. E também tem um tamanho de impressão legal para as camisetas GG, certo? Então eu acabei de mostrar um A3, eu estou aqui com a impressão um pouco maior que o A3. Até postei esses dias. Esse aqui está com, se eu não me engano, 35x38 de altura. Então é maior do que o A3. E ela eu também fiz numa tela de 50x60. Está aqui. A matriz 50x60. Show? Deixa você ler a M agora. Aqui a baby look. Você vê que na baby look P, pegou a camiseta praticamente inteirinha. Fica bem legal de verdade. Show? Então, já dei aqui o spoiler. Não tem problema exatamente nenhum você usar uma matriz maior do que o seu berço. A gente vai ler para a prática. O seu único cuidado deve ser qual? Quando eu tenho uma imagem maior do que o seu berço. E claro, você percebeu na prática, se você usar uma tela muito maior do que o seu berço, você vai ter problema dele de apoio na sua matriz, certo? Então, até 50x60, 50x70, dá para você usar tranquilamente no berço padronizado de 40x50. Show? Vamos para a prática e dei que a coagulha de volta. Então vamos lá. Eu tenho aqui um berço padrão. Ele tem 40x50 cm. Ele trabalha muito bem com matrizes de 40x50. Você vê que é perfeito, certinho. De forma que o perfil do quadro fique em contato direto com o berço. A dúvida do pessoal é, qual é o problema de se usar matrizes maiores que 40x50? Eu estou aqui com um exemplo de uma matriz de 50x60. Você percebe que aqui, a madeira não está em contato com o berço. Nem aqui e nem aqui. O único lado do perfil do quadro que está em contato com a madeira do berço é essa aqui. Certo? E qual é o problema disso? O problema é, exatamente nenhum. Você vai perceber que você não precisa de nada mais do que, aqui, essa parte entrando em contato com o berço. E, enfim, suas chavetas batendo na régua do berço. Certo? Vamos fazer aqui a impressão dessa estampa, para você ver como funciona perfeitamente bem. Então, vamos lá. Então, está ok. Já vedei minhas marcas de acerto. Vou aplicar aqui a tinta branca. Fazer a base. E aqui, exatamente igual a qualquer estampa. Você encaixa ali, os seus parafusos, a sua chaveta. Você cobre a imagem. E você encosta. Você percebe que você não precisa aplicar a força aqui, para baixo. Você tem que empurrar ele para frente, para, enfim, os parafusos não saírem do lugar. Certo? É só você encostar e, enfim, fazer sua impressão. Ok, agora vamos aplicar a nossa segunda cor. Agora, com bastante barulho ao fundo, daquela obra do governo até hoje. Como essa tela tem uma área bem pequenininha, nem me preocupei em vedar todos os lados do quadro. E agora, para finalizar, nós aplicamos aqui a nossa última cor. Percebe que é sempre a mesma coisa. Você bate a chaveta lá na régua, encaixa os três parafusos, certo? Baixa a tela, Cobriu, imprimiu. Simples. Não é necessário fazer nenhuma força aqui, nem aqui, nem aqui. É só encaixar na régua e fazer sua impressão normalmente. E aqui está a nossa estampa. Você percebe que é uma estampa bem simples. É uma técnica, digamos, híbrida. Temos uma base reticulada e depois duas telas chapadas por cima. Certo? No módulo 2 do curso Photoshop e Cereografia, você aprende a fazer esse tipo de separação bem interessante e bem simples. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha entendido qual que é a diferença, qual que é o grande problema se usar telas maiores. Exatamente nenhum. Bem, você vê que é muito simples, não tem dificuldade. Você pode sim usar uma tela maior do que o seu berço. Desde que você tome o cuidado de ter ali algum apoio, algum dos lados da madeira tem que encostar no berço, certo? Você tem firmeza na sua puxada. Você não pode ter uma imagem maior do que o berço. Do contrário, você não vai fazer a transferência da tinta para o substrato. A Cereografia nada mais é do que uma impressão de transferência. Você pega uma matriz e transfere a tinta através da matriz. Então você precisa de um apoio, que é o seu berço. Então não tenha uma impressão maior do que o seu berço. Se você precisar de tamanhos maiores, aí você tem que correr naquele esquema de mesa térmica... Não. Mesa corrida. Falei besteira. Mesa corrida. Show? Por falar nisso, as mesas térmicas também tem um berço um pouco maior. Eu estou restaurando a mesa térmica aqui, que o berço dela é bem largão, mesmo que tenha os tamanhos adultos e os tamanhos baby look. A baby look é mais curtinha e o adulto é bem grande mesmo. Deve ter uns 60 de largura. Nesses berços, você consegue fazer a impressão de até o A2 tranquilamente. Agora, nos berços comuns, mais simples, que você encontrou na internet aí, vai ter ali 40 por 50. Você usa a tela 50 por 60. Tamanhos até um pouquinho maiores do que o A3. Show? Essa aqui era um que estava com 35 por 38. O A3 tem 30, 29 de largura. Tive que fazer uma gambiarrinha aqui de jutar dois A3 no fotolito. Beleza? Então, sem mais delongas, eu me despeço. Eu te convido a se inscrever aqui no canal e curtir nossa página lá no Facebook, que o pessoal está interagindo bastante. e sempre que eu puder te ajudar, você iniciante de serigrafia, pode contar comigo. Então é isso aí e até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL